Amém. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, verso 6. Isaías 53, 6. O profeta Isaías viveu cerca de 600 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, mas o Espírito Santo revelou muitas coisas ao profeta Isaías a respeito da vinda do Messias e da vida do Messias Jesus. Isaías 53, 6, diz assim, Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aleluia. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Eu sei, posso falar por mim, você pode falar por você. Quantos caminhos eu busquei? Como eu me desviava? Achando que tinha Deus, às vezes eu achava que não tinha Deus, mas eu estava sempre desviado, essa é a verdade. E o Senhor Deus fez cair sobre Jesus Cristo a nossa iniquidade, toda a nossa iniquidade. Mas o ponto que eu quero pegar hoje com você é essa metáfora que Deus usa. Ele fala que todos nós somos como ovelhas. A palavra que o Senhor Deus me deu para compartilhar com você hoje é a ovelha perdida. A ovelha perdida. Para que você saiba que você é uma ovelha. Não é por acaso que Deus nos chama de ovelhas. Muitas vezes durante a Bíblia. A palavra fala que nós somos ovelhas do seu pasto. Ovelhas. Andávamos como ovelhas desgarradas. O Senhor Jesus, Ele também chamou os seus discípulos de ovelhas. Vamos dar uma olhada em João, no capítulo 10? Palavras do Senhor Jesus. João 10, no verso 4. Ele fala do pastor e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. O verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas e elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Você viu que Jesus fala eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. De que aprisco será que Ele estava se referindo? Eu creio que não só dos seus discípulos, porque naquele momento ainda eram apenas os doze. Não tinha nem os setenta ainda. Eu creio que Jesus fala ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, Israel. Porque Ele sempre deixou claro eu vim para a casa de Israel. Ele veio para os judeus. Amém? Só que a palavra fala que Ele veio para os seus, os seus não o quiseram. Isso já era plano de Deus e a salvação foi estendida aos gentios. São todos aqueles que não são judeus. Por isso Ele fala ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. E me convém, não é? Me convém agregar essas também. E aí haverá um só rebanho e um só pastor. Mas Jesus está chamando você de ovelha. E Ele fala eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus deu a vida dele por nós. Aleluia. Ovelha de novo. Mas eu pensei que eu como crente fosse o leão da tribo de Judá. Não. O leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Ah, mas eu tenho um som da águia. Aleluia. Mas você é ovelha. Mas Deus poderia falar que eu sou um urso. Que eu sou um tigre. Seria mais charmoso, não seria? Eu falo você é ovelha, filho. Jesus Ele falou para os seus discípulos. Olha. Jesus deu poder para eles. Deu autoridade. Ele falou todo poder me foi dado na terra. Eu dou para você esse poder. Vão em meu nome. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Outra versão fala eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Mas eles tinham autoridade para curar, para expulsar demônios. Mas Jesus fala eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. aleluia. Porque essa insistência de Deus de nos chamar de ovelhas. Como é uma ovelha? Característica básica. A ovelha é mansa. A ovelha é dócil. A ovelha é indefesa. A maioria dos animais tem alguma forma de se defender. A lula no mar quando ela é atacada ela solta aquela tinta. É uma tática. O gambá ele solta aquele cheiro. Ele tem uma secreção. É uma defesa. É uma arma. Tem animais o bicho preguiça que parece tão indefeso. Ele é mesmo muito indefeso o bicho preguiça. Mas se ele tiver chance de dar o abraço dele ele tem umas unhas muito fortes. Ele tem uma defesa. Mas a ovelha não tem defesa. Tudo que a ovelha pode fazer é ovelha. Gado bovino não precisa de pastor. Fica no pasto. Cavalos não precisam de pastor. Ovelha precisa de pastor. Ou está no aprisco ou está vigiado. Precisa de pastor. Porque a ovelha é indefesa. Ela é dócil. Ela é mansa. Ela é dependente. E Deus está falando você é ovelha. Isso é para a nossa proteção. Porque quando a gente se acha quando você pensa que você pode que você é alguma coisa irmão e aí se abate uma enfermidade grave na sua vida você fala meu Deus o que adiantou todo o meu dinheiro toda a minha influência todo o meu conhecimento eu posso pegar um jato hoje e ir lá para Cleveland lá nos Estados Unidos e às vezes os médicos não vão poder fazer nada. E aí o príncipe desse mundo fala você não é nada você é indefeso. E aí a pessoa fala eu não sou nada e entra em depressão. mas quando acontece algum problema na minha vida e o satanás vem falar você não é nada eu falo eu sei eu sou ovelha então eu vou acabar com você mas eu tenho um pastor eu tenho um bom pastor que dá vida por mim ele é o todo poderoso a melhor coisa nós sabemos quem nós somos nós somos ovelhas então a ovelha é dependente do pastor e o que um cristão verdadeiro aprende eu dependo do meu pastor tudo que eu precisar eu tenho que orar para ele porque eu dependo dele o Senhor Deus fala olha se o Senhor não vigiar a cidade em vão vigiam as sentinelas se o Senhor não te abençoar em vão você acorda de madrugada para trabalhar se o Senhor não abençoar aleluia por isso a gente aprende na palavra do Senhor o Senhor é o meu pastor e nada me faltará ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte o Senhor está comigo a sua vara e o seu cajado me consolam é bom ser ovelha desde que você tenha o bom pastor amém isso é lindo agora como é que alguém se torna ovelha de Deus vamos dar uma olhada em Hebreus 13 20 Hebreus 13 20 eu sempre gosto de ler muitos textos para você ver que eu não estou pregando coisa da minha cabeça Hebreus 13 20 diz assim a palavra do Senhor ora o Deus de paz que pelo sangue do conserto eterno tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo grande pastor das ovelhas vos aperfeiçoe a toda boa obra Jesus Cristo é o grande pastor das ovelhas por isso ele falou eu sou o bom pastor as minhas ovelhas me seguem eu vou na frente as ovelhas me seguem porque elas me ouvem conhecem a minha voz e eu conheço as minhas ovelhas aleluia o crente que sabe que é ovelha sabe que é dependente de Deus então ora por tudo ora pra tudo e espera em Deus esperei confiantemente no Senhor e ele me atendeu no tempo da aflição amém quando o príncipe desse mundo vier babando sobre você fala você não é nada você é um miserável você está acabado você não é nada você fala eu sei que eu não sou nada eu sou ovelha ovelha indefesa desde que tenha um pastor o próprio rei Davi Davi fala olha o Senhor me entregou um urso na minha mão o Senhor entregou um leão na minha mão o Senhor entregou na minha mão Davi quando ele tinha que ir pra alguma batalha ele sempre orava pra Deus o Senhor devo ir ou não devo o Senhor vai me entregar os filisteus ou não vai o Senhor vai me dar a cidade de Ziclag ou não vai ele sempre perguntava pra Deus esse é o segredo é o segredo da ovelha confia no seu pastor e sempre pede pro seu pastor por isso que Deus fala sejam conhecidas todas as vossas petições e súplicas diante de Deus não andeis inquietos nem ansiosos por coisa alguma antes sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições e súplicas com ações de graças porque ele tem cuidado de vós ou não tem amém muitas vezes quando a gente arranja um problema é porque a gente fez antes de pedir conselho pra ele aí depois tem que pedir socorro mas o segredo é confiar no bom pastor agora é preciso uma vigilância constante pra permanecer como uma ovelha guiada pelo bom pastor porque o tempo todo nós somos tentados a voltar ao velho homem a voltar a carne a botar de novo a pele de de lobo porque quando a gente se converte irmão você vai se tornando ovelha você vai se transformando ovelha não é interessante o que vai acontecendo à medida que você vai ficando crente de verdade metamorfose transformando ovelha você vai ficando bonzinho você vai ficando paciente você vai ficando amável você começa a ter mais capacidade de perdoar não é assim você recebe uma agressão você responde com uma amabilidade porque Jesus ensinou se alguém te bate numa face você dá outra aí você vai ficando ovelha bonzinho as pessoas olham pra você e pensam tadinho virou crente virou bobo inocente não é assim que pensa fizeram lavagem cerebral com você só que daí quando o marido briga com a esposa aí levanta aquele velho homem ah eu vou levantar olha que você me conhece sabe como é que eu era aí o lobão já quer levantar né ou então a esposa já não essa foi a última não aguento mais cansei de ser ovelha calma é quando o filho quer se levantar contra o pai é quando o marido quer se levantar contra a esposa é quando acontece um problema o lobão quer levantar aí o Espírito Santo fala calma você é ovelha calma deixa o bom pastor cuidar de você não queira ser o que você não é você é ovelha você é dependente de Deus se Deus não agir você não vai conseguir resolver nada a gente não consegue manter um casamento a gente não consegue manter a nossa saúde Jesus falou olha filho você não consegue nem contar os seus cabelos você não consegue acrescentar um côvado na sua estatura por que você está inquieto assim confia em Deus ovelha amém simples assim só que então quando a gente é tentado pelas circunstâncias a voltar ao que nós éramos a nossa velha natureza por isso que Jesus falou se alguém quiser ser meu discípulo negue-se a si mesmo toma sua cruz e me siga venha como ovelha deixa o velho homem lá mas se você vai deixando a carne os sentimentos os hormônios a memória você começa a se desviar e a ovelha começa a se perder a ovelha começa a se desviar e irmão ovelha sem a proteção do pastor é totalmente indefesa lembra disso veja aqui o salmo 119 176 o salmo 119 176 desgarrei-me como a ovelha perdida busca o teu servo pois não me esqueci dos teus mandamentos desgarrei-me como a ovelha perdida e a ovelha perdida não sabe nem nem voltar mais para o caminho de casa busca-me senhor busca-me porque eu não me esqueci dos teus mandamentos sabe o que acontece com muitos cristãos vai se desviando vai se desviando vai deixando de ouvir a voz do bom pastor até que ele se perde e já não sabe mais começa a servir a Deus do seu jeito desgarrei-me senhor como a ovelha perdida e quando se desvia se perde você começa a ouvir outras vozes se você não ouve a voz do bom pastor que é Jesus através do Espírito Santo você começa a ouvir outras vozes você começa a ouvir vozes das pessoas pessoas dão conselhos errados você pode ouvir a voz do inimigo mesmo e quando a ovelha se desvia se perde se perde às vezes a causa do desvio de uma ovelha são os próprios pastores infelizmente os próprios pastores eu quero que você abra comigo Jeremias cinquenta seis Jeremias cinquenta verso seis cinquenta seis ovelhas perdidas foram o meu povo os seus pastores as fizeram errar para os montes as deixaram desviar de monte em outeiro andaram esqueceram-se do lugar do seu repouso meus pastores as fizeram errar e a ovelha começa de monte em outeiro outeiro é monte também vai de monte em monte e até que diz aqui esquece do lugar do seu repouso eu conheço crentes que tiveram desilusão desilusões com pastores com líderes e saíram da igreja e foi para uma outra e foi para uma outra de monte em monte até que esquece o lugar do seu repouso não encontra mais paz em lugar nenhum nem sabe mais onde é a sua casa por isso que Deus fala que ele vai cobrar dos pastores a alma das ovelhas por isso que os pastores tem que ser exemplo do rebanho como diz a palavra e aí é quando o católico o católico fica não praticante é quando o crente se desvia e a ovelha fica indefesa outras vezes o que acontece para a ovelha se desviar é o ladrão Jesus disse assim eu sou bom pastor eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância mas o ladrão não veio senão para roubar matar e destruir o ladrão é satanás ele quer roubar matar e destruir e muitas vezes então satanás coloca desejos ilícitos no seu coração pensamentos imundos incredulidade crítica e ele começa a colocar coisas ah mas satanás pode colocar coisas no nosso coração satanás colocou palavras na boca de Pedro você se lembra satanás colocou palavras na boca do apóstolo Pedro a ponto de Jesus falar arreda de mim satanás Jesus está falando com Pedro arreda de mim satanás porque você cogita das coisas do homem e não das coisas de Deus satanás não só consegue colocar pensamentos e desejos no coração do homem veja o que ele fez com Judas vamos dar uma olhada em João 13 João 13 verso 2 João 13 2 acabada a ceia Jesus estava ceando com seus 12 a última ceia né acabada a ceia já tendo o diabo posto no coração de Judas Iscariotes filho de Simão que o traísse satanás colocou um desejo no coração de Judas para trair Jesus então ele preparou como é que ele coloca um desejo no coração de Judas ele pode fazer isso e depois no verso 27 e após o bocado depois que Judas comeu um pedaço de pão 27 entrou nele satanás disse pois Jesus o que fazes faze-o de pressa entrou nele satanás porque satanás é um espírito ele é um demônio como ali a guerra era especificamente contra Jesus Cristo então o próprio satanás entrou em Judas Iscariotes ele entrou em Judas Iscariotes a ovelha perdida irmão ela só pode se perder se ela for ovelha certo porque senão não é ovelha perdida todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus Cristo que ainda não entregaram a vida para Jesus não são ovelhas do grande pastor do bom pastor não são ainda ah mas Deus faz acepção de pessoas não por isso que Jesus falou vão por todo o mundo pregue o evangelho a todos quem crer será salvo ele quer que todos se salvem mas se alguém ainda não tem Jesus Cristo ainda não é ovelha dele e aí a palavra fala lá em Coríntios que nós antes de Cristo nós estávamos à mercê dos espíritos que agem no mundo lembra? ele fala que nós estávamos à mercê dos espíritos nas regiões celestiais e nós éramos por natureza filhos da ira nós éramos levados por nossos desejos e concupiscências segundo o príncipe o curso do príncipe deste mundo por isso que as pessoas que ainda não tem Jesus Cristo isso aqui não estou fazendo julgamento a você eu também não tinha Jesus antes quem não tem Jesus não tem esperança a gente pensa que pode enquanto a gente é jovem enquanto a gente é forte enquanto a gente é rico enquanto a gente tem cargo posição política a gente pensa que é alguma coisa não é? e quando dá uma coisa errada quebra a bolsa de valores o magnata se suicida não é? quando o filho vai para as drogas a mãe entra em depressão quem não é ovelha do bom pastor confia na sua estabilidade qual for ela e quando alguma coisa sai errado vem o diabo e fala você não é nada e ele desaba por isso que nós somos bem-aventurados porque somos ovelhas do bom pastor mas por que que Deus deu essa palavra para nós hoje? não se desvie você é ovelha mas fica no caminho segue o bom pastor ouça a voz de Jesus fica no aprisco não se desvie porque a ovelha desgarrada se perde e ela é tragada o diabo vosso adversário anda ao redor como um leão rugindo procurando quem possa devorar diz a bíblia ovelha é prato fácil para o leão satanás amém quando a ovelha já não ouve mais a voz de Jesus começa a ouvir a voz do adversário e aí a vida fica sem graça fica sem bênção fica sem alegria fica sem esperança não é mais vida abundante que Jesus prometeu você começa a ficar sobre a influência de espíritos malignos ah mas existe esse negócio de espírito? infelizmente existe está na bíblia irmãos eu só acredito no que está na bíblia livro de qualquer escritor de autoajuda eu filtro muito penero muito filósofo sociólogo cientista político líder religioso tem um monte aí filtra muito mas a bíblia todos eles em algum momento da vida deles citam a bíblia a bíblia está sendo provada e aprovada há mais de dois mil anos e a bíblia fala dos demônios eles existem e eu quero que você abra comigo num texto que é assim um pouco assustador as crianças já saíram né é um texto assustador que está em Lucas capítulo 11 Lucas 11 e Jesus não ia falar uma coisa só para nos preocupar é para nos alertar Lucas 11 no verso 20 Jesus disse assim Lucas 11 20 mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus certamente a voz é chegado o reino de Deus amém se eu expulso os demônios expulsa da onde? ele tinha acabado de expulsar demônios de uma vida humana interessante até que quando aqueles dois mil demônios entraram numa manada de porcos Jesus não os expulsou dos porcos mas quando tinha uma pessoa endemoniada Jesus expulsava os demônios da pessoa e libertava ele veio para libertar os cativos aleluia demônios entram nas pessoas e se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus certamente é chegado o reino de Deus a vocês ah mas isso não acontece agora no pleno século 21 nós somos modernos nós temos internet nós temos PHD nós falamos vários idiomas nós somos modernos hum nós só estamos nos matando aí uns aos outros porque faz parte né os demônios continuam existindo continuam entrando nas pessoas continuam causando morte destruição depressão suicídio autoflagelação e olha o que Jesus disse aqui então no versículo 24 quando o espírito imundo tem saído do homem anda por lugares secos buscando repouso e não o achando diz tornarei para minha casa de onde saí o espírito imundo chama aquele homem onde ele morava de casa Jesus está falando isso irmão Jesus Cristo voltarei para minha casa de onde saí e chegando acha varrida e adornada então vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele e entrando habitam ali e o último estado desse homem é pior do que o primeiro misericórdia ele tinha um demônio agora tem oito porque ele voltou e encontrou a casa vazia e adornada arrumadinha limpa enfeitada seria bom se pudesse ficar assim não seria? seria bom se eu pudesse só tentar ser uma boa pessoa fazer atividade física ser um bom marido um bom pai e a casa ia ficar limpinha está tudo certo mas Jesus está dizendo que nessa situação a casa está vazia isso é estranho você é um espírito que tem uma alma e habita num corpo você habita nessa casa a bíblia fala que esse é o nosso tabernáculo terrestre amém? casa vazia qualquer espírito pode entrar então Jesus Cristo fala olha isso que estou à porta e bato se você ouvir a minha voz eu abrirei a porta e entrarei na sua casa e cearei com você e ali farei morada eu e meu pai viremos e habitaremos em você o espírito santo ele quer ter autorização para entrar na sua casa e quando o espírito santo entra a casa não está mais vazia nenhum demônio nenhum espírito por mais astuto que seja por mais numerosos que sejam pode entrar aqui porque o espírito santo mora aqui eu sou só uma ovelha mas o bom pastor cuida de mim amém? isso é lindo isso é santo isso é precioso então o que Jesus quer é que você saiba que você é só uma ovelha mas se você deixar ele quer morar na sua vida na pessoa do espírito santo ele quer ser o seu bom pastor quer cuidar de você para isso você tem que entregar sua vida para ele se você ainda não entregou sua vida para ele você pode hoje entregar sua vida para ele e você que já é crente a advertência de Jesus para você hoje é não se desvie filho não se desvie a palavra fala quando você estiver caminhando e se você começar a se desviar para a direita ou para a esquerda você vai ouvir uma voz atrás de você dizendo filho este é o caminho anda por ele ouça a voz do espírito santo quando você estiver lá no whatsapp começando a fazer besteira falar com quem não deve o que não deve você vai ouvir uma voz fala para com isso filho não faça isso dá ouvidos para quando você está lá em casa ninguém está vendo você e você está lá vendo o que não presta na internet ou na televisão você vai ouvir uma voz falando filho não é isso você vai sentir um desconforto você vai sentir que algo não vai bem mas logo vem uma outra voz falando não vai dar nada fica tranquilo a advertência para nós hoje é não se desvie porque a ovelha que vai se desviando uma hora ela se perde a palavra fala lá em 1 Coríntios capítulo 6 assim você não sabe que você não é de você mesmo você não sabe que você não se pertence você foi comprado por um preço você foi comprado pelo sangue de Jesus o seu corpo não é mais seu a sua casa não é mais sua o Espírito Santo de Deus mora em você eu falei com as minhas palavras 1 Coríntios 6 1 Coríntios 6 é está em algum lugar por aqui perdão 19 e 20 você foi comprado pelo sangue de Jesus você não se pertence mais isso é bom como eu não me pertenço eu não respondo por mim mesmo o meu pastor responde por mim mas aí Deus fala então não se curve a prostituição não faça o que não deve porque o seu corpo não é seu o Espírito Santo mora em você aleluia é simples é simples a ovelha perdida ela está afastada de Deus é ovelha está afastada de Deus e pensa que ainda está perto esse é o perigo a ovelha perdida ela já está afastada de Deus já não ouve mais a voz do Espírito Santo já não guarda mais os mandamentos mas ainda pensa que está perto de Deus ainda tem uma Bíblia lá em casa ainda vai na igreja de vez em quando ainda lembra de alguns cânticos e até fala a paz do Senhor para algumas pessoas pensa que está com Deus já está perdida por isso que Jesus fala olha veja onde você caiu e se arrependa eu estou a ponto de te vomitar da minha boca ouça quisera eu que você fosse quente ou frio mas porque você é morno eu estou a ponto de te vomitar da minha boca eu as vezes não entendia bem assim como Jesus falou quisera eu que você fosse frio por quê? porque quando o crente está frio e sabe que está frio e reconhece que está frio pelo menos ele fala eu sou um crente desviado eu sou uma ovelha desviada quem sabe um dia esse aí volta o pior aquele que pensa que é mas não é está morno esse está na boca do leão como é que você sabe que você é uma ovelha que está se desviando desviado desviado você não está porque pelo menos você está aqui hoje pelo menos você está ouvindo essa palavra aí na sua telinha mas você pode estar se desviando como é que você pode saber quando a vida já não está mais abundante não está abundante onde devia haver saúde começa a haver doença 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 onde devia haver paz tem tormentos tem medos Jesus sempre falava para os discípulos não tem mais não tem mais lembra? quando ele acalma a tempestade não tem mais quando ele vem andando sobre as águas não tem mais quando ele aparece no cenáculo depois da ressurreição eles estavam apavorados não tem mais não tem mais mas quando você não ouve a voz do bom pastor você tem medo você tem aflição você tem angústia onde devia haver alegria tem tristeza tem falta de esperança onde devia haver prosperidade não tem prosperidade ou tem uma vida sempre no limite ou sempre fora do limite né? o que fazer? conclusão da palavra a tua vara e o teu cajado me consolam até agora só descia a vara né? do bom pastor agora vamos ao cajado o que fazer? volta pro pastor ah, mas será que dá? Jesus é tão tremendo tão lindo tão perfeito que ele contou uma história sobre isso ele contou uma história sobre o filho que deixou a casa do pai ovelha que se desviou não foi? ele contou uma história aquele filho falou pai, eu vou embora eu vou pro mundo cansei de ser certinho cansei de ser ovelha eu tô fazendo uma paráfrase minha, tá? tô parafraseando chega de ser certinho vou aproveitar o mundo eu quero conhecer o mundo eu quero conhecer os prazeres eu quero conhecer as coisas alguém já ouviu alguém pensar assim? pai, me dá o que é meu Jesus contou essa história aquele filho recebeu o pai de coração partido deu os bens que ele tinha direito ele foi pro mundo dissipou todos os seus bens ficou com prostitutas viveu como queria até que ele perdeu tudo não tinha mais nada ele caiu em si e falou o que que eu fiz? o que que eu fiz? eu vou voltar pra casa do meu pai essa história Jesus contou é uma história não é verdadeira tem uma aplicação vou voltar pra casa do meu pai eu sei que eu não sou nem digno de ser chamado filho mas eu vou pedir que meu pai me receba na sua casa como um dos seus trabalhadores porque o que eu fiz não tem chance Jesus contou essa história você acha que o pai recebeu o filho ou não? porque a gente sabe de muitos pais até poucas mães que nem recebe o filho em algumas situações não é? e esse filho pródigo filho pródigo não é prodígio pródigo é aquele que dissipa todos os seus bens o que que Jesus disse? quando aquele filho voltava pra casa o seu pai o avistou primeiro porque o seu pai todos os dias ia na varanda e ficava olhando pra ver se o seu filho voltava e quando o pai viu que o seu filho voltava o pai correu ao encontro do filho aleluia ele correu ao encontro do filho e recebeu o filho e falou filho e o filho falou pai eu não sou digno de ser chamado seu filho eu vim aqui pra ser um dos teus escravos o filho não filho tragam a roupa pro meu filho tragam novas vestes tragam o anel de autoridade prepara uma festa você era filho você continua filho você voltou aleluia e quando o outro filho reclamou com o pai as vezes tem crente fica bravo quando o outro crente volta volta pra casa do pai tem crente que fica bravo fala não é possível foi lá pro mundão aproveitou aproveitou e agora voltou com essa cara lavada de ovelha irmão aproveitou o que? se arrebentou se sujou perdeu toda a pureza perdeu a honra perdeu a dignidade aproveitou o que? isso é pensamento de Egito mas aquele irmão mais velho não foi que ele falou pai não estou te entendendo pai eu estou aqui te servindo todos os dias na tua casa e você nunca fez uma festa pra mim e agora esse teu filho volta e você prepara uma festa pra ele o que que o pai falou? filho você está comigo todos os dias filho tudo que é meu é teu mas o teu irmão estava perdido e foi achado e foi achado ele estava morto e reviveu vamos comemorar amém? a ovelha que se desvia ela se perde se perde ela morre às vezes não tem volta por isso que Jesus adverte a gente então o que você pode fazer hoje? volta volta pro bom pastor desce desse teu tamanquinho de arrogância engole as suas palavras de que crente é como eu falava você sabe disso um dia vai estar no meu livro se eu tiver um livro eu falava que crente é pobre burro e mora longe eu falava isso de crente desce do tamanco de arrogância desce do salto para de falar de crente porque quando você fala de um crente você fala de Jesus o apóstolo Paulo quando ele ainda era saulo ele perseguia os crentes e um dia ele teve um encontro com o Senhor Jesus e Jesus fala Saulo Saulo por que você está me perseguindo? ele não estava perseguindo Jesus Jesus já tinha ido ele estava perseguindo os crentes mas Jesus é o bom pastor ele protege as suas ovelhas e ele fala Saulo por que você está me perseguindo? Saulo a partir de hoje eu vou te mostrar eu vou te mostrar como é trabalhoso perseguir o meu povo a partir de hoje Saulo aliás a expressão que Jesus usou que está escrito aqui a partir de hoje eu vou te mostrar o que é recalcitrar contra os aguilhões que palavra é essa? da murro em ponta de faca e a partir de hoje Saulo você vai ser perseguido por amor do meu nome e Saulo foi o mais perseguido de todos mas ele nunca deixou de servir a Jesus porque ele virou ovelha aleluia então hoje o convite de Jesus Cristo para você é que você volte para ele volte para os braços dele e se você ainda não tem Jesus como teu pastor você pode hoje ter ele como seu pastor ele morreu na cruz por nós a iniquidade de todos nós Deus colocou sobre ele nós éramos ovelhas e ele como cordeiro de Deus morreu no nosso lugar amém aleluia vamos ficar em pé quero fazer uma oração com você queria chamar o ministério de louvor aqui quando você tem Jesus Cristo como teu pastor a casa não está vazia o Espírito Santo habita aí todas as nossas orações Jesus atende Jesus falou que se você pedir alguma coisa ao pai em nome dele ele ouve ele atende claro que muitas vezes a resposta não é o que nós esperamos não é? as vezes o senhor fala não filho não é isso que eu tenho para você espera as vezes ele fala é isso mesmo eu vou te dar agora mas ele sempre responde a oração e que cada um de nós tire toda a nossa soberba toda a nossa arrogância para você entender que você mesmo pela tua força pela tua sabedoria você não vai poder conseguir nada mas se você deixar o bom pastor cuidar de você você pode conseguir todas as coisas Jesus disse eu sou o bom pastor eu conheço as minhas ovelhas as minhas ovelhas me conhecem e ouvem a minha voz nós cantamos esse cântico que diz Jeová giré quer dizer Deus provê ele provê todas as coisas nós cantamos Jeová Nisi Nisi quer dizer Senhor é a minha bandeira Nisi quando você vê em hebraico a terminação I é de Ani eu ou meu Nisi é possessivo ele é a minha bandeira naquele tempo cada esquadrão de guerra cada pelotão tinha a sua bandeira tinha as tribos cada uma das 12 tribos cada uma com a sua bandeira cada um dos esquadrões com a sua bandeira se você já leu aquele livro Arte da Guerra do Tsum Tsum esqueci o nome dele Arte da Guerra conhecido né ele fala das bandeiras como identificação numa batalha e essa palavra Jeová Nisi ele é a minha bandeira a sua bandeira sobre mim é o amor o diabo vê de longe que tem uma bandeira sobre mim que é o Senhor você entende nós cantamos Jeová Shalom Shalom não com N tá como eu tava lá porque em hebraico é a letra é Mem Shalom ele é a paz ele é a minha paz mas ele só vai ser tudo isso pra você se você deixar se você quiser que ele seja o seu bom pastor amém e chega uma hora na nossa vida que a gente tomar uma atitude a nossa vida é feita de decisões essa noite é uma noite bem propícia pra tomar uma decisão eu quero entregar minha vida pro Senhor Jesus eu quero que o Senhor Jesus seja o meu pastor essa é uma boa noite pra você voltar pra Jesus voltar pra ele voltar pro bom pastor pra voltar ter vida abundante lembra de quando você era feliz por que não voltar se você deixar o bom pastor cuidar de você você vai voltar os melhores dias da sua vida e até mais porque ele cuida de nós a palavra fala que ele dá pra nós infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos amém se antes disso se antes de que somos ovelhas vamos fazer uma oração pro nosso bom pastor amém vamos fazer uma oração aleluia Pai em nome de Jesus Cristo Senhor eu venho a ti agora agora Senhor como nosso pastor querido Senhor e declaro com alegria com convicção junto com os meus irmãos o Senhor é o meu pastor e nada me faltará aleluia a tua vara e o teu cajado nos consolam Senhor o Senhor nos conduz a pastos verdes a águas mansas e tranquilas Senhor ô Senhor nosso pastor o Senhor nos conduz pelas veredas da justiça Senhor obrigado Senhor Senhor a tua vara e o teu cajado nos consolam a cada dia a cada semana isso é precioso pra nós Senhor o Senhor prepara pra nós uma mesa na presença dos nossos inimigos que são espirituais o Senhor unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda e certamente habitaremos na casa do Senhor por todos os dias ô Senhor eu peço que o Senhor cuide de cada vida aqui Senhor de cada lar representado aqui de cada família eu repreendo em nome de Jesus toda artimanha de Satanás contra a tua vida tudo aquilo que ele vinha semeando na tua vida pra roubar tua fé roubar tua alegria roubar tua esperança quebra em nome de Jesus Cristo porque você é ovelha você é filho de um grande rei e o Senhor Jesus está com você todos os dias ele prometeu por isso eu profetizo sobre a tua vida paz eu profetizo que volte a fé no seu coração se tem algo que nos faz vencer nesse mundo é a nossa fé em Jesus Cristo diz a palavra é a nossa fé que vence o mundo é a nossa fé que vence Satanás recebe de volta a tua fé saiba que o bom pastor está sempre olhando por você eu profetizo que a alegria volte ao teu lar a alegria volte a tua casa a esperança volta a tua vida em nome de Jesus e eu continuo te pedindo Espírito Santo continua nos acordando de madrugada Senhor porque nós queremos ser conhecidos como um povo que ora como os coreanos Senhor talvez até mais porque nós podemos ser melhores com a tua ajuda Senhor que o Senhor te acorde te desperte de madrugada pra você falar obrigado meu bom pastor aleluia o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus amém e amém quero amar as pessoas de verdade cumpri o teu chamado para mim o Senhor o Senhor te abençoe Obrigado.